Agora chegou o momento dele, ele que tem nome de lanche na Dirce, Samidana e o Giro da Economia. Giro da Economia com Samidana, ex-global, palestras, 80 mil mais fecha por 50. Foca. E aí, professor? Foca em mim. Esse baixo é bom e combina. Diga. Você sabe o que eu gostaria que você fizesse? Se você me permitir. Não, você é o chefe. Não, eu não sou chefe de nada. Finge que você é o chefe do programa. Você sabe quem é que está chamando um por um. Finge que o programa é seu. É, eu sempre levo essas nas minhas costas. Eu gostaria que você pegasse, você que é um exímio técnico, e você sabe que a inteligência artificial hoje em dia é uma coisa muito interessante. Então, eu gostaria que o Instituto Samidana pegasse trechos de letras do Djavan, que se apresentou ontem. E a inteligência artificial tentasse identificar o que ele está dizendo na letra. Perfeito. Vou fazer isso. Foi uma grande dúvida da minha vida. Uma grande dúvida. Mas será que o próprio Djavan sabe? Acho que não. 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 Ele provavelmente sabe. Na época sabia. Sim. Mas então, talvez a inteligência artificial, ela descubra os trechos. A gente pode fazer amanhã, um pedacinho da música. O Reginaldo toca e depois a inteligência artificial, ela mostra a foto. Isso. É uma foto, né? Ela mostra uma foto. Não, tem vários tipos de algoritmos para isso. Mas a gente pode ver um que interprete, sei lá, uma nuvem de palavras. Não, uma... Por foto é legal. Por foto. Ah, uma foto. Por exemplo, açaí guardião. Isso. O que a inteligência artificial entende... Que foto que ela traria de uma... É açaí guardião? É. É trazer um pote de açaí com... É açaí guardião? Tem várias. Acredito que sim. Por exemplo, insiste em 0x0, eu quero 1x1. Não, mas isso é fácil. Isso é fácil. O que quer fazer? Você quer fazer gol numa partida empadada. Quer fazer e tomar, tá que nem o Superman. Não, mas pô... Não, mas tem coisas... Tem coisas... Tem... A letra dele é muito... De javanianas. De javanianas. É. Eu acho que dar foto é legal, sabe? Sim. Vamos... Vamos... Olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Eu me emociono. Dá um sono isso aí, Bisa. É bonito. É. Elevador. Isso pra dormir, Bisa. De javanianas, pai. Maravilhoso. Por isso que tem o Dia Frio, um bom lugar pra ler um livro. Pra dormir. Em vez de por ouvindo isso. Demora um pouquinho. É porque tem que ir colocado... Não tem... É. Minuto 1, 40. É. A introdução é do P1 e 2x. Solidão. De manhã. É, essa já faz sentido. De moeira tomando assento. Rajada de vento. Som de assombração. É o cara que dormiu com a porta aberta. Som de assombração. Ah, o cara tá sentado na primeira praia. Poeta, poeta. Sangrando toda a palavra. Muito bem. Já encheu. Já mudaram muito o rádio. Não foi errado. As pessoas já moraram na rádio. Primeiro DJ, né? Muito bem. Professor, vamos às notícias, então. Hoje eu queria trazer uma notícia tech. Uma notícia... Aros. É. No melhor estilo Bruno Meia, que é o nosso cara de risco. Ou Carlos Aros. O que que acontece? O iPhone 14 está sendo lançado no mundo. Certo. Tá em pré-venda, saiu os preços. Começou lá. O mais simples, que é o 14, tá R$ 7.599. Reais. Reais. De 128 gigas, mais simples. Tá bom. E vai até R$ 15.499, que é o 14 Pro Max com 1TB. Esse é o do Zuzu. É. Isso. Só que aí, o que que acontece? A gente, a gente fala, tá bom o preço, não tá? Como as pessoas falaram. Tem muitas críticas na internet, que eu não vou entrar nisso, do ponto de vista de tecnologia, até porque eu não tenho iPhone, que mudou muito pouco, visualmente. Mas o seu é bom, hein? Te mostra o seu. O meu quebrou. É o que abre. O meu quebrou. Quebrou no bolso. Tá na assistência técnica. Então é ruim. É porque não foi nenhum que pôr. Tô falando com a Samsung. Samsung. O seu é o que abre, assim. Mas o meu é o que abre pequeno. Tem um que abre, um livro do Djavan. Um tablet quebra, então, esse. Não, o meu deu um problema no carregamento e aí eu levei na assistência desde quinta-feira. Hoje é bom. Parabéns. Parabéns. Vai no Iokipur agora esse ano. Parabéns. E o trabalho da Samsung. A verdadeira que nem tem matéria, ele só quis fazer uma reclamação da assistência técnica. O cara quer trocar o celular. Não, aí o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. O banco de investimento, o Webbus Securities, que tem sede em Los Angeles, fez um relatório sobre o iPhone. Olha só. Começou a pré-venda na última sexta. E o negócio está tão sucesso que agora você só consegue mesmo comprando a pré-venda só para o mês que vem. Esse mês já não tem mais iPhone. O banco falou também que a Apple fez encomendas de 90 milhões de unidades de iPhones na Ásia. E parece que o que está chamando a atenção, porque visualmente ele não chama muita atenção, é o novo chip. E tem uma coisa também muito interessante, que 240 milhões de usuários de iPhone não atualizam o iPhone desde 2018. E isso, para os especialistas, é um indício que vai ter várias compras. Porque quando você vai comprar um novo, você meio que desencana de atualizar. Coloca mais tarde. Então, eu não sei. Aqui quase todo mundo tem iPhone. O meu é muito velho. O meu não tem nem capinha mais. O meu é BCP. Fui no China para trocar capinha, está tudo suado. Mas tem isso que falam do iPhone, que o iPhone dura muito, né? Dura. Estão falando, sabe qual a diferença desse novo iPhone? É a bateria. Não, mas tem o chip. Não, esse chip aí parece que... Admirado o chip. São algumas funcionalidades. Quais funcionalidades? O iOS e o smartphone. Não, algumas coisas de tela. Tem, tem, tem sim. Olha lá, a câmera. É, e tem o negócio de filmar, que é diferente também, que é incorporado. Filmar na academia. Para mandar nude com qualidade. Não, não, é. Mas é, mas parece que é mais rápido também, enfim. Mas Samy, trazendo a pauta e não te deixando cair. Sim. É, então quer dizer, vai vender muito o iPhone. Não, então, está superando todas as expectativas, já está em falta. O preço, diferente dos outros anos, não disparou, porque sempre que eles relançam... Mas pode ser mentira também, né? Pode ser. Pode ser uma mentirinha. Pode ser Leonardo. Ele está praticamente o mesmo preço do anterior. É, mas geralmente sobe o preço. Entendi. E historicamente o preço novo é sempre maior. Um pouco maior. Mas esse ano... Está mais baixo. Está, acho que, ligeiramente mais baixo. Inclusive, a Samsung diminuiu também os preços. Você acha que o dólar deu uma ajeitada e também o mercado brasileiro é gigantesco? Mas é interessante, porque em economia, se você faz um... O iPhone tem uma durabilidade maior que o da Samsung. E também é um preço de revenda maior. Está certo. E ele é mais caro. Então, as pessoas do iPhone normalmente seguram mais o celular para trocar. Então, pode ser por conta da pandemia, não sei o que lá, que esse ano calhou de ter um monte de gente para trocar. Eu acho que vai ser muito... Mas vale a pena não, no final. Não, vale a pena. É muito subjetivo. É o seguinte, uma pauta para você, para abordar. Estão falando que os carros antigos... Isso acabou com a pauta. É o melhor momento para você vender o seu carro antigo, porque vai cair. O carro velho, o carro semi-novo, vai cair. Não, mas está falando o não a raridade. Não a raridade. Um carro que você tem? Ah, isso pode ser, porque teve o problema da pandemia... Que os chips ficaram em falta, o preço dos novos subiu muito e estava em falta. Você não conseguia nem encomendar carro. Escassez. Com isso, não é uma espécie de ágio. O usado, muitas vezes, estava mais valorizado que o novo, porque o novo não tinha. Não é que as pessoas preferiam pagar mais no usado. Não tinha o novo, então pagava mais. E, o que tudo indica, esse mercado vai se acomodar. Provavelmente, no ano que vem, vai se acomodar. Daqui uns 10 anos, mais ou menos. Não, 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 não. E isso é acomodando? Daqui uns 10 aninhos. A conta da economia... Desculpa até ser invasivo. Claro, imagina que é dar pitaca na sua pauta. Falam que a taxa Selic está muito alta e os preços estão exorbitantes. Então, você não consegue financiar. O que vai acontecer? O preço vai cair. E a guerra? A guerra, não estão falando tanto. Não está você. Estou ligado na guerra. Você viu? A guerra está longe. Não, falando do Bill aí. Vocês acham que a guerra acabou. Ele quer comprar um iPhone e eu quero vender carro. A guerra está longe. Vamos mandar o Bill. Para a Bill. A guerra, bicho. O Zelensky tacou bala nos russos. Os russos estão saindo. E agora diz que os russos vêm que nem louco. Os americanos estão apoiando. Mais 20 mil. Mandaram mais 20 mil para tentar retomar lá. A guerra não vai acabar assim, não, amigo. Mas faz tempo que a gente sabe disso, não? Você acha que o mundo é iPhone novo e trocar de carro com a terceira guerra mundial? A guerra é completamente... A terceira guerra mundial não é nada. Você acha que o carro está caro? Está preocupado com o Bill. E a economia é real. O Bill... Bora, Bill! Vai ligar para o Zelensky. Bora, Zelensky! Por que você não... Em vez de derrubar a pauta do coleguinha, Daniel, por que você não perguntou se o Bill já tinha o iPhone 14? É, o Bill... Pelas imagens, acho que não. Não. O que mais, professor? Não, hoje também saiu aquele relatório que você não gosta muito, que é o boletim em foco. Sai toda segunda, né? Que sempre dá errado. É, mas pela décima primeira semana, o crescimento da economia foi revisado para cima. E pela décima primeira semana, também a inflação para esse ano para baixo. Então são bons indicadores que podem favorecer o Bolsonaro nesse momento político, porque eu acredito muito que a economia é o que vai pesar no escurinho da urna. As pessoas querem o quê? Emprego, supermercado, barato, e inflação. Inflação é ruim, você vê que os preços estão subindo, é como se você estivesse ganhando menos, né? Na prática é isso. Então eu acho que isso pode favorecer. Essa semana não tem grandes dados econômicos, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer com a taxa de juros lá no nosso grande irmão do norte, que isso deve acontecer na semana que vem. E aí vão decidir a taxa de juros lá. Amanhã sai dados de serviços, hoje é feriado na China, então o mercado chinês não está nos interferindo hoje, mas de resto, assim, não tem... De resto, a bolsa de Valex. De resto é bem. A bolsa estava bem hoje, de manhã eu vou pegar os dados atualizados aqui. No Instituto. Ó, o Alex Rufo, só pra enquanto ele pega, ele falou assim, parabéns, Zuckerman, você está completamente atualizado, o zero está estabilizando, os semicondutores estão voltando, a entrega vai retomar até março de 2023. E a guerra? A guerra ele não falou. Ele falou, pede para o Emílio se atualizar. Ele não sabe o que é a guerra. Aqui o Alex. A guerra não tem sim nada. O Emílio não sabe. Bolsas Mundo. Olha lá, Bolsas. Bolsas Mundo. O Ibovespa trabalha agora aos 119 mil... Obrigado. Não, 1,19% de alta, aos 113 mil, 634 pontos. Setinha pra cima. O dólar cai. Queda de 0,69 a 5,12 reais e o euro sobe 0,22 aos 5,19 reais e o bitcoin, que eu vou passar a cotação em dólar, sobe também em 2,43, cotados a 22.287 dojas. Posso dar uma de carro que você falou? Pois não. Volkswagen prepara a IPO da Porsche. Pode ser a maior oferta pública de ações de uma empresa europeia em 10 anos. Olha só. Isso lá na Alemanha. A Alemanha. A Porsche... É, compraram a Porsche. Vão tentar segmentar. Vamos ver. Tá um tempo ruim pra IPO, né? Porque como as bolsas estão caindo, hoje estão subindo, mas no ano elas estão em queda, o pessoal dá uma segurada nos IPOs pra não vender a empresa num momento de baixa. Boa.